As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Eles Viverão do livro Contos Desta e Doutra Vida do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Onze anos após a crucificação do mestre, Tiago, pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por esbirros do Sinédrio em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante. Arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, ele o posta em algemas sob o sol causticante. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalha a veste. A morte! A morte! Centenas de vozes gritam inesperada condenação e Pedro, que de longe o segue estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste e ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Simão chora, sozinho, ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. Nós sabemos que todos os apóstolos, à exceção de Joãozinho, João Evangelista, tiveram morte trágica. Aqui nós vemos o irmão X, Humberto de Campos, nos relatando o momento e o dia e circunstâncias em que Tiago, filho de Zebedeu e, naturalmente, irmão de João Evangelista, o nosso Tiago Maior, teve a sua morte decretada por Herodes e executada pelos seus soldados. Vemos a situação em que Pedro estava angustiado, bastante angustiado, acompanhando todos os acontecimentos se lamentando profundamente aquela injustiça, porque Tiago era um pregador das palavras do Mestre Jesus. Ele somente falava, assim como o Mestre, de coisas boas, de amor ao próximo, de perdão das ofensas. Era um divulgador do cristianismo nascente. Mas, infelizmente, os homens daquela época, como ainda muitos de hoje em dia, não compreenderam a mensagem do Mestre Divino e levaram mais um de seus apóstolos ao sacrifício extremo. E vemos aqui, nesse caso, que Tiago foi esfaqueado e depois apedrejado e que Pedro, em desespero, em muita tristeza profunda, retorna para sua casa humilde sem entender muito bem, sem compreender o porquê de alguém que só fizera o bem ter seus dias abreviados de forma tão violenta. Realmente muito realista esse início de texto em que o nosso querido Humberto de Campos deu o título de Eles Viverão. O que passa ao nosso querido apóstolo Tiago Maior, que era filho de Zebedeu e de Salomé, e era irmão de João, o dileto, o discípulo amado de Jesus, e que ficou conhecido como João Evangelista. Realmente, não tem como você não se transportar para aquela Palestina antiga e vivenciar esses momentos finais na vida desse grande apóstolo do Cristo. Quando o nosso benfeitor, o irmão X, começa essa narrativa, e quando você fazia a leitura, eu imediatamente reportei aquele momento em que, num diálogo entre a sua mãe, Salomé, e Jesus, ela pedia ao meigo Rabi dois lugares, um para cada um dos seus filhos, um à direita e um até à esquerda, nesse novo reino em que ele anunciava. E quando Jesus lhe relata a situação, dizendo para a mãe que ela não sabia o que ela estava pedindo, e pergunta para os seus filhos se eles estavam preparados para beber no mesmo cálice que ele. Quando os jovens ali, os irmãos Boalerges, que Jesus os chamou de filhos do trovão, que já conheciam as pregações de João, o Batista, o precursor do Mestre Amado, eles eram muito alegres, bem joviais, eram de comportamento, assim, bastante indômitos, mas eles responderam para o Mestre Celeste, que sim, que estavam preparados para beber do mesmo cálice que ele. E quando a gente ouve essa narrativa do nosso querido Humberto de Campos, o nosso benfeitor amado, a gente percebe nitidamente que aquilo que Tiago e o seu irmão João responderam, de fato, eles estavam realmente bastante resolutos naquilo que iriam passar. E veja que, nesse texto, o benfeitor nos relata que Tiago está ali, brando, mudo, escarnecido, humilhado, mas muito resoluto naquilo que está passando. e nessa narrativa, a gente observa que é comentado também que no mesmo lugar morreria o apóstolo do primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão. A trajetória também muito bonita, bela, do nosso querido Estevão, que foi narrada no livro Paulo e Estevão, naquela psicografia do nosso querido Chico Xavier, pela orientação do seu mentor espiritual, o nosso querido Emmanuel, e que, de fato, aquela situação estava se repetindo para aqueles que amavam tanto Jesus. E, o que está escrito nesse texto? Que foi um julgamento, um processo infame, algo mentiroso, algo que não era verdadeiro. o condenaram simplesmente por pregar a paz, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor às criaturas. Porque aquilo que eles, os apóstolos, aprenderam com o nosso mestre amado foi exatamente isso. Amar a Deus, amar o próximo e vivenciar esse reino que foi tão divulgado e apregoado por eles todos. 11 anos após a crucificação de Jesus, novamente, o seu primeiro apóstolo que daria sua vida pelo amor da causa, pela sua redenção, pela redenção daquilo que ele pregara. E, veja que outro apóstolo também que acompanhava o velho pescador de Cafarnaum, Simão Pedro, estava ali sensibilizado com aquela situação. E, apesar dele ter visto como acontecera com Jesus, com Estevão, e que estava acontecendo com Tiago Maior, ainda, de fato, o deixava realmente muito atônito, muito preocupado com toda aquela situação que ele não entendia. O porquê daquela fúria da multidão, o porquê daquela situação de apedrejamento naqueles restos mortais, daquele que fora degolado, praticamente, passado a faca, a espada, e seus restos mortais estavam ali ainda sendo escarnecidos pelaquela multidão de insensatos com uma grande fura por esse que só pregou o amor como o seu mestre amado. Vamos, então, a nossa leitura de hoje. Depois de algumas horas, veio a noite envolvente a calentar-lhe o pranto. De rústica janela, o condutor da casa inquire do céu imenso orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infame a soeis? O pobre amigo morto era justo e leal. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra-os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso? Neste instante, levanta os olhos lacrimosos, observa que o Cristo lhe surge doce à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho a afagar-lhe os cabelos. Esqueceste, Simão, quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Senhor, retrucou em lágrimas, o apóstolo abatido. Não renego madeiro, mas clamo contra os maus. Que fazer de jorebe o falsário infeliz que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu sereno como autora, Jamais amaldiçois, jorebe vai viver. E Amenab, senhor, que punição a dele se armou escuro laço tramando-nos a perda? Esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Amenab vai viver igualmente. E Joaquim Bemade, não foi ele talvez o inspirador do crime, o carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará seus delitos? foge de condenar, Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós que ganhou por vendermos? Ouvidemos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei viu que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Algumas horas depois, já em sua casa, Pedro está extremamente revoltado. As ideias de vingança povoam sua mente. Ele não consegue aceitar que o querido companheiro foi morto de forma violenta e absolutamente injusta. Pedro deseja saber o que Jesus, se estivesse ali, diria para ele naquela situação. Então, olhando para o céu e sua janela humilde, ele pensa no mestre. Ele quer saber porquê, o porquê de tanta dor. E, em meio às suas lágrimas, pois ele estava chorando de tanta angústia, ele observa que o mestre se materializa diante dele. Então, ele pergunta para o mestre porquê. E, Jesus lhe retorna com outra pergunta. Você esqueceu, Simão? Você esqueceu que para vir até mim é necessário que cada um carregue sua cruz? E, então, Pedro retruca, mas eu não estou me negando a carregar a cruz. Eu estou inconformado é com a violência, a violência dos maus, a forma como os maus estão nos tratando. E, ele começa, então, a numerar diversas pessoas que agem de maneira negativa para com eles, os apóstolos, que só fazem o bem. Não podemos nos esquecer que eles foram os continuadores da mensagem do Cristo. Essa mensagem de apenas amor, de apenas compreensão, fraternidade, perdão. Eles haviam construído a casa do caminho que abrigava tantas pessoas necessitadas numa época em que não havia a menor assistência por parte do governo, onde os doentes, as pessoas, os órfãos, as viúvas, todos ficavam desamparados à mercê da própria sorte. E eles haviam criado a casa do caminho onde essas pessoas eram tratadas e abrigadas. Então, o grupo dos cristãos primitivos, e entre eles, naturalmente, o apóstolo Tiago, só fazia o bem. E com isso Pedro não consegue entender que as pessoas agissem de maneira tão violenta para alguém que só fizesse o bem. E ele começa a enumerar as pessoas que haviam agido de forma negativa com eles. E aí ele fala, que fazer de Jorebe, o falsário infeliz que mentiu sobre nós? E aí Jesus responde, não há maldições, Jorebe vai viver. E aí ele pergunta, e a Menabe? que tramou a nossa perda. E ele diz, Jesus diz, esquece, ora, porque a Menabe também vai viver. E Pedro continua perguntando, e Joaquim bem-made? O que vai acontecer com ele? Ele foi inspirador de um crime, desse crime terrível contra Tiago. O que vai acontecer com ele? E aí Jesus diz para ele, foge de condenar, Joaquim vai viver. E Amós, que ganhou por vendernos, o que vai acontecer com ele? E Jesus volta a falar, Amós vai viver. E por último, ele pergunta sobre Herodes, não é? O rei viu que havia condenado Tiago à morte, ignorando que todos eles só faziam servir a Deus. E Jesus continua falando para ele que todas aquelas pessoas que haviam cometido erros, que haviam cometido enganos, que haviam cometido iniquidades, elas iriam continuar vivendo. Não é? Porque efetivamente se nós pensarmos o que? Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência terrena, uma experiência material. Então, a nossa vida material, ela serve apenas para aperfeiçoar o nosso espírito. E se nós estamos aqui, passamos um período curto na matéria, significa que nós já fizemos a nossa parte, nós já cumprimos a nossa missão aqui na matéria e não precisamos mais ficar aqui, podemos retornar para a nossa verdadeira vida. que é a vida espiritual. Agora, aqueles que continuam vivendo, como Jesus falou, é porque estão em erro. Muitos estão em erro e Deus nos dá a possibilidade de continuar nos vivendo justamente para quê? Para que a gente possa se recuperar, para que a gente possa expurgar de nossas vidas todo o mal. E ao dizer, ao responder a Pedro, que esses irmãos menos felizes que haviam feito tantas coisas ruins iriam continuar vivendo, Jesus está ali salientando que eles iriam continuar na carne para que eles pudessem de alguma forma conhecer o bem, conhecer a verdade e se libertarem de todos aqueles sentimentos maus. Eles precisavam continuar vivendo, precisavam continuar na matéria para realmente aprenderem a fazer o bem. E essa é a resposta que Jesus dá. Então, isso também é uma colocação extremamente importante do Mestre Jesus, uma clara condenação à pena de morte. Porque a pena de morte, ao matar o corpo físico, impede que aquele espírito continue a viver, a meditar, a trabalhar as suas iniquidades a fim de resolvê-las. E nós sabemos que a morte do corpo físico liberta o espírito e de forma alguma é bom para nós considerando que se ele, o criminoso, se ele está preso, ele está sob controle. Mas quando ele é morto, quando ele é condenado à morte, nós libertamos um espírito que muitas vezes será um terrível obsessor, um terrível perseguidor de muitos de nós. Então é mais fácil que se mantenha o preso, afastado da sociedade onde ele poderá se reabilitar do que condená-lo à morte e com isso libertar o espírito vingador que muito mal poderá fazer a todos nós. Allan Kardec no Evangelho Segundo Espiritismo no capítulo 24 que tem o título A Candeia Debaixo do Alqueire nos itens 17, 18 e 19 que tem o subtítulo Carregar Sua Cruz Quem quiser salvar a vida perdê-la Ele nos relata o seguinte no item 19 Resubilai-vos de Jesus quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa visto que sereis recompensados no céu Podem traduzir-se em assim essas verdades Considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso lamentai-lhes a cegueira porém não os maldigais depois acrescenta tome a sua cruz aquele que me quiser seguir isto é suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens renunciando-me a mim perderá as vantagens do reino dos céus enquanto que tudo houverem perdido neste mundo mesmo a vida para que a verdade triunfe receberão na vida futura o prêmio da coragem da perseverança e da abenegação de que deram prova mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres Deus dirá já recebestes a vossa recompensa você está ouvindo o programa Jesus sempre hoje estamos analisando o texto eles viverão do livro contos destra e doutra vida do espírito Humberto de Campos o irmão X na psicografia de Francisco Cândido Xavier vamos então agora concluir a análise de hoje mas Jesus sem turvar os olhos generosos explicou simplesmente repito-te outra vez que quem fere ante a lei será também ferido a quem pratica o mal chega o horror do remorso e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida nunca te vingues Pedro porque os maus viverão e basta lhes viver para se alçarem a dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos Simão baixou a face banhada de pranto mas ergueu em seguida para a nova indagação o senhor entretanto já não mais ali estava na laje do chão só havia o silêncio que o luar renascente adornava de luz e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Jesus Sempre Tchau, tchau.